Cabe, cabe, cabe Cabe, cabe Cabe, cabe, cabe Cabe, cabe, cabe Cabe, cabe Pc Cê é louco, irmão E aí pessoal, tudo bem? Bom, pra quem não sabe, eu me chamo Romário e trago vídeos aqui de CS pra vocês. Hoje não é um dia melhor de eu estar gravando, porque eu estou um pouco resfriado, um pouco não, digamos que muito. Mas mesmo assim eu conheço e sei o empenho que eu tenho com vocês, então deixo de trazer esse vídeo pra vocês. Cara, agora é umas duas e pouca da manhã, eu tô aqui testando o PC novo do DN, que é basicamente o seguinte, uma configuração que eu fiz nova. Inclusive tá saindo vídeo de vlogs aqui no canal, fazendo montagens de PC, fazendo estruturas vlogs. Então galera, eu queria muito que vocês me apoiassem nesse cenário, porque são poucas pessoas que tem esse gosto, acha legal e eu acho super bacana de gravar, eu acho gostoso de fazer essa área. Então se vocês puderem me apoiar, eu vou ficar contente, tá bom? Bom, pra quem tem dúvida de qual que é a config que eu tô ultimamente, é o Ryzen 9 7900X, tá bom? Juntamente com uma placa de vídeo RTX 4060 Ti, mas 16GB de RAM DDR5 4800MHz. Eu já fiz um, dois e esse será o terceiro sorteio do canal. Dessa vez será o sorteio mais caro, são mais de 13 mil reais em skins. Para todos os usuários do cupom DNXCSGO. Além disso, vocês irão ganhar 10% de bônus, mais 3 reais somente de usar o cupom, fora os bônus do evento. Então use o cupom, faça o seu depósito utilizando o cupom DNXCSGO, entre no link da descrição e ative a sua participação no sorteio. Serão 3 facas lore. Isso será a sua mudança de vida. Então, boa sorte a todos. Pegou uma butterfly, outras skins também. A gente tá literalmente rodando a 500 FPS no CS2. Lembrando que a gente tá gravando, tá? Com a resolução 4x3 no máximo. Alguns gráficos no máximo, não todos, porque o CS não necessita. E eu realmente acho que não tem necessidade. Mas como vocês podem ver, tá muito estável, mano. 300, 400 FPS. E também com esse teclado novo, acredito que até as gameplays vão ficar melhores, porque não tem aquela... Com o Switch marrom, teclado da Red Dragon. E também a gente comprou um... Nunca vou ficar falando os periféricos que eu comprei, porque eu vou trazer um vídeo. E tô trazendo os vídeos de setup pra vocês. Tamo jogando em alto level competitivo, rapaziada. Eu tô com muito medo de jogar especial, porque os caras estão realmente cheatando, tá ligado? Olha aí, 500 FPS, mano. Você é louco. Ui. Tomei muito seco, tomei uma só, mano. Ih, foi ele bravo. Peguei. E lá, Forrest. Caraca, mano. Peguei. Olha o tapete. Só pra você ter vídeo. Só pra você ter vídeo, Dinho. Pode ser o cara aí, Fanax. Pode ser o tapete, mano. Olha aí. Tapete, tapete, tapete. Uh, boa, rapaziada. Nice, mano. Mas a lisiosidade, que é uma palavra que o DN inventa aí, é só você jogando que você sente, né? Caraca, os caras, eles mocou bonitinho, né? Isso tem que ir, velho. Mas é isso tem que ir, com certeza. O que é isso? Que molotov é essa, mano? O cara literalmente me molotovou, mano. Não, cara. O cara literalmente me molotovou. O cara literalmente me molotovou. Vamo a marca. Vamo a marca, vamo a marca. Liga, 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 liga. Ah, mentira. Tem um segundo. Cadê alguém? Cuidado. Virgulou, pai. Liga, 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 liga. é brilhante O que é melhor? Bom, eu vou fazer. Fiquei ligando, rapaziada. Abriu aí, mano. Acabei de citar. Fica aí. Tinha uma areia pra lá. Entra. Foi pra lá, cara. GG, pai. Você é louco? Tem ela. Cabe, cabe, cabe. Quero ficar na foto aí. Cê é louco, irmão. Já vai pro YouTube. E-mail. Errado, errado. Chato, chato. Cê é louco, irmão. Peguei. Cê é louco, irmão. Tem meio. Banca meio, banca meio. Ah, smokeou, smokeou. Sai, sai. Tirei a cara. Tem liga. Pode passar. Pode passar ele, é. Caiu pra lá. Caiu pra lá. Peguei. Pode ser ali. Tem meio pra caramba, rapaziada. O que é isso? Puxa e meio, rapaziada. Nossa senhora. Smocou liga. Puxa e meio, rapaziada. Puxa e meio, rapaziada. Mais um, mais um, é. Já passou. Um 3 4 4 5 5 6 6 6 8 8 O que é isso? tem a tem a tem a não foi o nosso tem a 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 tem tem a tem a Tchau, tchau.